Falar no assunto sobre o Centro da Juventude. Está chegando o verão, você que é pai que trabalha durante o dia todo, a tua criança quer um lugar certo que você está levando a sua criança para estar aprendendo a educação, tem aula de judô, música, karatê, tem jiu-jitsu, tem aulas de violão, tem aulas de ginástica. Enfim, é N atividades que acontecem no Centro da Juventude e está aberta a inscrição também, sabe do quê? Da piscina, é verão, aulas de natação para os meninos, os jovens da nossa cidade. Paulo Kizem fala sobre o assunto com nós. A natação iniciou no 1º de outubro, as inscrições estão abertas, todas as crianças, tanto masculino e feminino, a partir dos 12 anos de idade, pode fazer a sua inscrição, trazendo um responsável para fazer a sua ficha de inscrição. Nós temos horários no período da manhã e no período da tarde. E também temos uma atividade agora, que esse ano estamos iniciando, com a hidroginástica para as mulheres de mais de idade, que é no período da tarde. Então, convidamos a todos vocês, que quiserem participar da natação aqui no Centro da Juventude, pode ligar no telefone 3424-0629 para tirar a informação, ou 3422-5184, também que os dois telefones são aqui no Centro da Juventude. Frisando aqui, professor Paulo Kizem, quais são os documentos necessários para a inscrição da natação? Os documentos são, é exame médico, vou ter que fazer o exame médico, e a autorização dos pais, porque são crianças de menores, são os documentos necessários para a iniciação da natação. Quanto à hidroginástica, seria só para o pessoal da terceira idade ou está liberado? Não, o hidroginástica, o que a gente coloca aí, é um trabalho novo, desde todas as crianças, todos os jovens, desde os 14 anos. Mas a gente coloca mais o pessoal adulto, porque é das mulheres que elas gostam mais dessa atividade que nós estamos realizando agora. Então, ela fica, a gente fala mais em questão das mulheres, que são atividades mais para senhoras, né? E como estão entrando no verão agora, acho que é uma atividade que ela vai focar bem e vai dar um bom resultado a todos. Tá aí, então, o Paulo Cris falando. Além disso, tem outras atividades que a gente falou para você. Amanhã, tem uma melhoria aí, rodando o Campeonato Futsal, foi feita melhoria lá pintada toda a quadra do Centro da Juventude. Amanhã, então, a gente vai estar filmando lá e mostrando aí o Campeonato Futsal que está rodando aí na cidade, né? São 28 equipes, né? São 28 do Campeonato Futsal. A gente vai estar falando sobre as rodadas dessa semana do Campeonato Futsal. Temos também o Campeonato Amador, temos a Copa Esporte. Nós temos muito assunto bacana para estar falando com vocês. Bom...